Mãe! Vou casar! Ai, meu Deus! Tá certo! Ai, que susto! Tá, está bem! Trocar o que, menino? Tá, é, tá! E ano que vem, vamos ter outro filho! Só que dessa vez, com os espermossos... Isso é... Ah! O Câmara Comenta de hoje vai falar sobre o Estatuto da Diversidade Sexual. Esse tema que tá todo mundo falando. Acho que já tava falando há um tempinho, mas vamos voltar a discutir de novo. Porque nós entendemos a importância desse tema, ainda mais agora que estamos numa luta importante pela aprovação do estatuto. Ana Ribeiro, pra quem não conhece. Beto. Beto também, que nós conhecemos aqui agora, mas já está participando do programa, junto com a gente. Mãe! Vou casar! Jura, meu filho? Eu fico tão feliz. Quem é a moça? Moça, mãe? Que moça? Vou casar com um moço. O nome dele é Murilo. Você disse Murilo? Ou meu cérebro que deu um pequeno surto psicótico? Eu disse Murilo, mãe. Por quê? Algum problema? Problema nenhum. Problema nenhum. Só a minha visão que tá um pouco turva. E o meu coração que parece que tenha dado uma parada. Mas, no mais, tá tudo ótimo. O que acontecia antigamente era o quê? O judiciário reconhecia aquelas uniões homoafetivas, né? Ou dois homens ou duas mulheres, como meras sociedades, né? Tratava como um negócio, não via ali a família. E era até tratado perante o juiz das varas cíveis comuns, não na vara de família. Então, agora, desde o reconhecimento que partiu do STF, ele passou a reconhecer essas entidades como família, né? Vamos trazer o aspecto família. Então, vamos reconhecer. Não, Pamela e Ana viviam juntas. O que elas construíram juntas? Vamos dividir o que elas construíram. Tinha dívidas? Vamos pagar as dívidas de Pamela e de Ana, né? O imóvel, né? Tem o direito à permanência de cônjuge sobrevivente. É como casal mesmo, né? Como uma família e como casal. Eu posso, por exemplo, colocar a pessoa como se fosse minha dependente do plano de saúde. Porque plano de saúde, cada um pagando por si... Quer dizer, plano de saúde no Brasil já nem vamos falar porque é um assunto apósito. Dá 30 programas. Mas, assim, pagando individualmente é caríssimo. Você ter um dependente fica muito mais barato. Imposto de renda é muito mais barato declarar junto do que declarar separado. Falando na questão do plano de saúde, que eu acho que é curioso e interessa a todos. Não basta mera afirmação verbal. Não adianta você ligar e dizer, olha, eu gostaria de incluir a Pamela porque ela é minha companheira. E vão dizer, Ana, manda a escritura de doença. Sabe o que você registrou no cartório pra mim? E se fosse um casal heterossexual? Eles estão exigindo a certidão de união estável. Ah, porque se tiver algum problema é melhor falar logo. Problema? Problema nenhum, meu filho. Eu só pensei que eu pudesse ter uma nora um dia ou isso. Ah, mãe... Mas você vai ter uma nora. Só que uma nora meio macho. Ou um genro quase fêmea. Resumindo, uma nora tendendo a macho e um genro tendendo a fêmea. Mais ou menos isso. E quando é que eu vou conhecer o Murilo? Escoito, mãe. Qual é o público que o estatuto de fato vai alcançar? São homossexuais, travestis, bissexuais, transgêneros, intersexuais e heterossexuais. Então, na verdade, é um estatuto da diversidade. Então, assim, não é especificamente uma legulação que visa atingir somente o público LGBT. Somente a população LGBT. É um estatuto, na verdade, é um microsistema jurídico. Então, na verdade, o que foi que esse movimento decidiu, então, por propor? Já que você não tem esses direitos garantidos em outras leis espaças, então vamos criar um microsistema jurídico, a exemplo do estatuto da criança, a exemplo do estatuto do idoso. E vamos, então, condensar tudo o que já foi discutido, inclusive que está em tramitação também no Congresso. Nós temos alguns projetos, inclusive, de criminalização da homofobia, mas que por conta de, enfim, todas as dificuldades que nós conhecemos do Congresso Nacional, não há ainda essa possibilidade. O apelido de biscoito é o apelido dele. Ah, tá. Biscoito. Eu já gostei dele. Uma pessoa com esse apelido. O apelido de biscoito só pode ser uma pessoa boa. Onde é que eu vou conhecer o biscoito? Porque a Constituição garante que o cidadão, ele também possa propor algum projeto de lei, contanto que você obedeça todo aquele requisito. Então, que fizéssemos isso, esse estatuto fosse apresentado via iniciativa popular. Contudo, para que isso aconteça, a gente tem que ter, recolher 1 milhão e 400 mil assinaturas distribuídas em percentuais pelos estados. Então, na verdade, a grande luta, enfim, a batalha da gente agora, não só da OAB, mas dos movimentos sociais que também acabaram abraçando a ideia, é que a gente consiga, em todos os espaços que a gente tiver possibilidade, tiver acesso, o recolhimento dessas assinaturas. Inclusive, eu gostaria de fazer um apelo às pessoas que, porventura, tenham contato ou podem ir na internet, façam uma pesquisa, podem assinar essa petição eletrônica. Contudo, a gente acha que seria até melhor fazer esse peticionamento por escrito, para não gerar nenhum tipo de problema com relação à assinatura eletrônica. O problema é que a gente precisa do título de eleitor, porque, na verdade, só quem porta a condição de cidadão no Brasil é quem pode apresentar um projeto de lei, é quem pode assinar, um abaixo-assinado. Ninguém perde nada quando dá direito. Não é como se fosse uma cocada que, para eu dar direito para a Pamela comer, eu vou ficar sem um pedaço. Direito não funciona assim. A moeda do direito, acho que isso é uma coisa bem importante para as pessoas entenderem, é o dever. Cada pessoa que tem um dever, ela automaticamente se candidata a ter um direito. Então, se os homossexuais têm o dever de pagarem os impostos, de estarem obedientes à lei e às normas que regem uma república como a nossa, automaticamente eles dão com uma mão e abrem a outra, porque quem tem direito tem que ter dever e quem tem dever também tem que ter direito. Não pode essa hipocrisia. Todo mundo paga imposto, todo mundo tem que ter direito igual. Será que eu vou conhecer o biscoito? Por que, mãe? E você acha que o papai não vai aceitar? Claro que ele vai aceitar, é lógico que vai. Eu só não sei se ele vai sobreviver. Mas ele morre sabendo, meu filho, que você encontrou sua cara a metade. E olha que espetáculo, as duas metades de bigode. O Estado não pode se ver no papel de detentor e guarda da moral dos bons costumes e do direito. Não cabe ao Estado dizer que determinado indivíduo vai poder exercer e gozar de tal direito e outro não. Ele não pode limitar o acesso à justiça, por exemplo, ao público LGBT. E dar de pouquinho em pouquinho, né? E dar de pouquinho em pouquinho. E essa situação toda que a gente vive hoje é desnecessária só para pensar. A gente tem que fazer essa mobilização social por um estatuto, né? A gente estava conversando, falando com ele, eu falei, Ana, são essas coisas que travam o Brasil. Faz a gente estagnar, faz a gente andar para trás, entendeu? Parece que são pesos que o país carrega que dá para a gente tirar, né? Descarregar. Tem tanto problema aí na vida já, tem tanto problema para a vida, porque a gente fica dificultando a vida do outro, né? A gente não precisa inventar problema, nós temos problemas reais. Exatamente. Gente, a gente está vivendo julgamentos no Brasil, a gente tem no Brasil julgamentos históricos de corrupção, que é um fato real. A gente não precisa inventar problema. É uma coisa para se importar. Nós temos problemas, sim! Nós somos um país lotado de problemas, ainda não, nem totalmente discutidos, que dirá, resolvidos. A gente não precisa inventar. Deixa para a Suíça. Por que a Suíça não inventa problema? Por que a Dinamarca não inventa problema? Ao contrário, eles se desprendem de tudo. Não, não. Todas as pessoas têm direito. Estão pagando imposto, então têm direito. A gente já, a nossa carga tributária é igual à da Suíça. Vamos pensar um pouquinho como a Suíça. A gente paga tudo o que a Suíça paga. Na Suíça não tem mendigo. Na Suíça, quando você perde o emprego, o Estado te ajuda a arrumar um emprego legal. Por favor, gente, por favor. Ah, mãe, mas isso é besteira. Quase todos os meus amigos hoje em dia são gays. Mas será que não vai sobrar nenhum para apresentar a sua irmã? A Bel? A Bel já está namorando. A Bel namorando? Ela não me contou nada aqui. Uma tarde verusca aí. Na verdade, o que nós temos hoje, pelo silêncio do legislador, que teria a obrigação de fazer, a gente não pode ficar simplesmente a vencer do Poder Legislativo e esperar que daqui a um dia, um século, esses direitos sejam garantidos. Então o Judiciário, na verdade, deu um passo à frente e começou a garantir. Agora, contudo, a maior parte desses direitos e dessas conquistas, dessa população, foram conquistados por conta de interpretações de juízes que tinham uma mente mais aberta. Como? Verusca. Ai, que susto! Eu pensei que você tivesse falado verusca. Mãe! Eu estou, na verdade, criando um novo núcleo de família que é baseado exclusivamente na afetividade, que vai ter direitos patrimoniais, tudo bem, cada um vai ter suas obrigações, mas o que gira em torno dessa relação é uma situação de afeto. Assim como eu, assim como ele, assim como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que a gente precisa deixar muito claro isso. Assim, a Constituição, ela não veda. Então, como algumas pessoas que são contrárias à ideia, acham que você precisa do legislador para garantir. Ele tem que dizer, desenhar na lei, olha, agora é permitido. Isso não existe. Tanto é que o Judiciário já tem entendido, de forma contrária, e tem garantido esses direitos. E o mais importante é chamar atenção, não só para o público, para a população LGBT, porque eu acho que é a que está mais a pai da causa, mas para quem não é. Exatamente para reconhecer a importância da garantia de direito para o outro, né? Porque para recolher todas essas assinaturas, não é só o público LGBT que pode assinar, que vai assinar. Tem que atentar para quem não é, exatamente. Eu conhecia esse estatuto e essa campanha através de Gabriela, não tinha conhecimento. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha conhecimento específico. E de pronto, imediato, eu resolvi abraçar a causa. E nessa campanha para recolher as assinaturas para a implementação do estatuto, eu mandei e-mails para todos os meus contatos. Aí um deles me respondeu de forma, num tom preconceituoso e discriminatório. Ele fez brincadeira, né? Exatamente. Ele fez brincadeira, mas ele fez sempre uma... Exatamente. E aí eu respondi para ele, não, isso não é aquelas correntes que mandam por e-mail sem nexo, sem propósito. Isso aqui é uma campanha séria que busca lutar pelos direitos de gente como a gente. E aí, como Gabriela falou muito bem, o estatuto é o estatuto da diversidade sexual. E eu me incluo, eu me sinto incluído no estatuto. Eu sou heterossexual e me sinto incluído, então eu estou lutando por meus direitos também. E de gente como a gente, entendeu? Tá, tá, tá bom, meu filho, tá bom. Se vocês são felizes, eu só fico triste porque eu queria ter um neto. Ah, mãe, mas você vai ter um neto. Eu e o Biscoito queremos ter dois filhos. Não adianta só eu ter a lei que criminaliza a homofobia se eu não entendo o que é a homofobia, se eu não entendo o que isso pode causar na vida de uma pessoa. A Bahia até hoje é um estado com maiores números, com maiores índices de morte da população LGBT. Isso é um absurdo. Ano pós ano é o maior, né? E é um absurdo. Ano pós ano só aumenta, só piora. Então a gente vive um contraste. A notícia de hoje, a maior incidência de homofobia é em casa. Exatamente. A maior agente de homofobia é a mãe. Esse ano eu vou entrar com os espermatozoides e a ex-namorada do Biscoito vai entrar com os óvulos. Ex-namorada do Biscoito? O Biscoito tem ex-namorada? Tem, mãe, quando ele era hétero. A Verusca. Como? A Verusca. A namorada da Bel. Tem até um preconceito ao público LGBT por se imaginar que eles são indivíduos super sexuados ou super promiscuos, né? E a gente tem que lembrar que noção de promiscuidade é essa, né? Eu também tô falando da vida real, da vida imaginativa de ninguém. Porque as pessoas podem imaginar o que elas quiserem. Mas existe uma vida real. E a vida real é comum. Todo mundo é comum. Viver livremente, entendeu? Você pode viver num espaço grande e todas as atitudes ficam diluídas porque você tem espaço. Quanto mais você segrega, mais as pessoas ficam apertadas e ninguém que tá apertado é feliz. Então, é só por causa disso. Se não fosse por mais nada, isso já é muito. Você deixar as pessoas, todas as pessoas terem o mesmo espaço. Peraí. A ex-namorada do seu atual namorado, a atual namorada da sua irmã e também a minha filha, a Bel. Isso. Isso. Peraí que eu me perdi um pouco aqui. E a Bel vai... e a gente vai alugar um útero. Da Bel. Da Bel? Da Bel. Ai, meu filho, logo da Bel. Não necessariamente porque o legislador agora, por uma pressão ou por outra, resolveu. Então, assim, que dentro das casas as famílias passem a ter um outro tipo de concepção. Né? Que assim, que pelo menos, o que me estranha muito, porque na verdade é uma relação de afetividade entre pais e filhos. Né? Então assim, eu não... talvez não faria a mesma comparação com uma pessoa na rua que, de repente, vê o outro e não o reconhece como alguém, né? Próximo a você. Mas você ter esse tipo de discriminação dentro da própria casa, mas é como se, assim, eu acabasse absorvendo a dor dessas pessoas. Então, na verdade, a gente precisa mudar a concepção da sociedade. Então, se você tá num shopping e o shopping diz, olha, você não pode se agarrar com seu namorado, você é hétero. É uma regra de conduta social. Então, se você não pode, o casal homo também não pode. Agora, o que eu não posso simplesmente é agredir alguém que tá andando na rua de mão dada com o namorado. Um rapaz junto com outro rapaz de mão dada. Ele tem o mesmo direito que eu, heterossexual, tenho. Então, assim, pra mim não adianta também a gente garantir, né, na lei ou através de judiciário, se a sociedade não começa a internalizar isso também. Uma questão de mentalidade. É uma questão... A sociedade tá presa ainda a padrões sociais muito antigos, né? Muitos antigos. O motivo de mãe ficar desesperada em casa é se seu filho for corrupto. Se seu filho for ladrão. Ser gay, honesto, trabalhador, produtivo, inserido dentro da sociedade, é luxo. Gente, olha o ano. A gente tá vivendo um momento histórico do julgamento do mensalão. E isso é uma vergonha pra todas as mães de todas aquelas pessoas. Se eu fosse mãe dessas pessoas todas tão importantes, eu ia estar com a minha cara no chão chorando o sangue. Porque meu filho é gay. Quer dizer então que a Bel vai gerar um filho seu e do biscoito, com seu espermatozoide e o ventre da sua irmã? Isso. Isso? Isso. Então, de certa forma, essa criança vai ser sua filha, filha do biscoito, filha da Verusca e da Bel. Isso. E uma outra coisa que a gente tem que enfatizar é a questão da tipificação da homofobia. Então, principalmente a bancada evangélica e algumas personalidades por aí, tem dito que, na verdade, a tipificação da homofobia é como se eu estivesse tirando a liberdade de expressão do outro. Do outro. Então, assim, olha, eu vou... Agora vai ser crime, então vocês vão colocar uma mordaça na minha boca, eu não vou poder dizer... É... Ditadura gay. A ditadura gay. Termo utilizado pela bancada evangélica mais fundamentalista. Agora eu não posso falar a minha opinião se eu não gostar assim, né? Por exemplo, tem um casal se beijando, eu não posso falar que eu não gosto. Porque onde... Mas é claro que não pode, né? Ninguém pode agredir ninguém, por simplesmente não gostar. Eu posso não gostar de você? Eu não posso lhe bater, né? Claro. Eu não posso lhe agredir. Mas eu não sou obrigada a gostar. Mas tem que respeitar. É de olhar você na rua e te xingar e te bater, né? De modo algum. Não tá pedindo que as pessoas passem a amar os homossexuais, os travestis, os transexuais. Não. Respeitem apenas. Não limitem seus direitos, respeitem e tratem como iguais. Não é como se eu gostaria de ser tratado. Então você ter um canal aberto de televisão, que é uma concessão pública, e utilizar disso pra agredir o outro, aí já não é mais pra mim simples liberdade de expressão e de opinião, né? É, e Gabriela trouxe uma coisa interessante, né? Aquele indivíduo pode não ser homossexual. Então assim, hoje a homofobia, ela tá sendo cometida contra heterossexuais. Nós tivemos há pouco tempo um caso em Camaçari, dois irmãos abraçados num ponto de ônibus e foram espancados até a morte. É, eu levei pra casa, minha família, todo mundo leu nos jornais, minha mãe ficou estarrecida, gente, dois irmãos andando abraçados. Como é que oito pessoas, dez pessoas batem e levam até a morte uma pessoa? E a não muito pouco tempo foi pai e filho, né? Foi pai e filho. Então essa criança vai ter dois pais, a Verusca e a Bel, e duas mães. Você e o biscoito? Nem partes. Preconceito é sinônimo de ignorância. Porque é apenas pré... O que é que é preconceito? Você não tem conceito. Antes de fazer o conceito, você tem que ter a vivência. Olhar, conviver, viver o momento e depois dizer, bom, agora eu já posso conceituar. Preconceito é sinônimo de ignorância. E ano que vem vamos ter o nosso outro filho. Só que dessa vez com os espermatozoides do biscoito no ventre da Verusca com o óvulo da Bel. Só vai trocar, só vai trocar, só vai trocar o ventre da Verusca com o espermatozoide do biscoito. Isso. Agora eu entendi. Agora eu realmente entendi. Entender o que, mãe? Que isso é um swing dos tempos modernos. Dois organismos, por enquanto, que se disponibilizam a acolher e oferecer algum tipo de assessoria e orientação ao público LGBT quando em situação de vulnerabilidade ou de crimes de homofobia, né? O Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público e o Observatório da Reparação Racial e Defesa dos Direitos da Mulher e do Público LGBT. Os pontos de referência... Ele fica... O Observatório da Reparação Racial e Discrinação da Mulher e Público LGBT, ele fica no primeiro piso da Estação da Lapa, né? Então é um ponto, assim, em Salvador, de bastante trânsito e de fácil acesso, né? O outro organismo, que é o NUD, né? O Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público, ele tem três unidades. Uma fica no CAB, no Centro Administrativo, né? Na Paralela. Eu tenho aqui anotado, me perdoe. O outro fica em Paripe, na Rua Chile, número 124. E o terceiro em Camassari, na Rua Lagoinhas, número 48, POC 2, né? Então tem aí o NUD, né? Com três unidades e tem o Observatório na Estação da Lapa, no primeiro piso. Então esses dois organismos, eles estão aptos a receber as demandas do público LGBT em vulnerabilidade. E também das mulheres, dos negros, enfim. E também, assim, a Comissão da Diversidade Sexual do AB, ela tá sendo agora nomeada, enfim, né? Vai, de fato, entrar em serviço, né? Vamos começar, de fato, a colocar em prática, em atividade. Mas nós temos, quem trata da temática hoje dentro do AB é a Comissão de Direitos Humanos, que também congrega, né, esse tema. Então qualquer tipo de, enfim, né, de violação ou de agressão ou restrição de algum direito, a gente, claro que a gente não pode fazer tudo também, né, principalmente fazer o peticionamento individual e tudo mais, mas pelo menos orientar, né, fazer o encaminhamento pros órgãos competentes. E eu também queria deixar o site, pelo menos dois sites, pra que as pessoas, né, tenham acesso ao Estatuto. Acho interessante, inclusive, que antes de assinar vocês leiam, porque é um documento belíssimo, traz diversos princípios e um deles que eu acho mais revolucionário de todos. Espero que entrem, inclusive, dentro da Constituição, que é o direito à felicidade. Mas, mãe, a Bel e a Verusca só vão ajudar na concepção dos nossos filhos. E quando elas quiserem ter filhos? A gente ajuda. A gente ajuda o quê? Gente, menino! É assim, é? Então, assim, nós temos o site www.direitomafetivo.com.br, que hoje é um instrumento dentro da internet que tem uma gama muito considerável de documentos, decisões judiciais, textos e o www.diversidadesexual.com.br. Então, lá você encontra o Estatuto, a petição eletrônica, a outra petição... Pode imprimir as fichas. Pode imprimir as fichas e sair distribuindo. E assim, podem procurar a gente, a OAB, pra entregar essas fichas também, que a gente faz um encaminhamento, né, pra, enfim, a OAB Federal, pra que, ano que vem, a gente possa dar entrada e apresentar pros legisladores. A informação é importante. Você entra no site do Estatuto da Diversidade Sexual, imprime a ficha e você pode sair recolhendo as assinaturas. Que é o que eu fiz, que é o que eu tenho feito, exatamente. Então é isso. Bom, obrigada, Gabriela. Obrigada, Felipe. As informações foram super importantes. É bom mesmo a gente estar discutindo, passando informação pra você aí de casa. Vamos deixar você feliz, gente. Vamos liberar sua felicidade pra todo mundo, né? Quem somos nós pra restringir o outro, né? Não pode mais. Estamos no século 21, ó. Passou, ficou pra trás. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Obrigada pela apresentação de vocês aqui. Obrigada, viu, Beto? Para com isso, menino! Olha, quer saber? Agora que eu não entendi mais nada. Eu não sei quem é pai de quem, quem é mãe de quem, de quem são os óvulos, os espermatozoides. Mas a única coisa que eu sei, que eu entendi, é que pra fazer árvore genealógica, hoje em dia, vai ser um problema. Mãe! Mãe, volta aqui, mãe! Não, me deixa, menino! Me deixa! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto